Ok, Reinaldo, continuamos fazendo matérias especiais, destacando aí personalidades de Pindamangaba. Estou aqui hoje na subseção da OAB, ao lado do Dr. Marcel. Vamos fazer um resumo do trabalho realizado durante todo o ano de 2017 e, evidentemente, perspectivas para 2018. Dr. Marcel, muito obrigado por atender aqui a reportagem da RBC. Foi um ano bom para a OAB em Pindamangaba? João, primeiramente agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Foi um ano extremamente positivo para a OAB de Pindamangaba. A OAB se notabiliza aqui pelo atendimento à população carente. A gente atende uma média de 50 pessoas diariamente, o que dá uma média mensal de mil pessoas. Nós tivemos enormes atividades junto à comunidade, participamos de feiras, de eventos em igrejas, em bairros, sociedades de amigos de bairro. Visitamos escolas, esse ano fizemos um curso de política, porque a gente entende que a política é positiva. A gente está vendo aí, no dia a dia, o pessoal falando, que não gostando da política, e a gente entende que o melhor caminho é a política. Então, a gente tem que entender o lado bom, a gente esclarecer o que faz o político, qual é a função de um prefeito, qual é a função de um vereador, qual é a função de um deputado, de um governador, de um juiz, de um promotor de justiça. A população tem que ter essa informação. Também tivemos um trabalho voltado para a advocacia, este ano tivemos em funcionamento a nossa Escola Superior de Advocacia, uma conquista depois de vários anos de luta, perto de cinco anos de luta aqui para a Pindamonhangaba ter essa Escola Superior de Advocacia, qual funciona bem, funciona plenamente aqui, é um trabalho de qualidade para o advogado, de informação contínua. Tivemos, neste ano, 30 palestras para os advogados aqui, inclusive com juristas internacionais, estivemos visitando a nossa cidade. No último mês de novembro, tivemos o professor titular de Direito de Trabalho da Universidade de Coimbra, em Portugal, nos visitando aqui. E também temos o atendimento na ética, naquele probleminha que a pessoa entende que tem com o seu advogado, foi aqui, nós temos esse atendimento toda quarta-feira e nós tivemos um resultado positivo. Perto de 90% dos atendimentos, esclarecemos as partes e se compuseram com o seu advogado, sem necessidade de instaurar qualquer tipo de procedimento. São informações necessárias à população que melhora cada dia mais a nossa prestação de serviço. Ok, Marcelo, nós chegando aqui, a gente viu uma movimentação. E esse atendimento à população, como é que ele é realizado? Nós atendemos a população carente, no período de segunda a quinta, das 8h30 ao meio-dia. Eu vou, todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre isso, eu peço. Às vezes a população passa aqui na porta, vê a fila se formando desde a madrugada. Não há necessidade da formação dessa fila. O atendimento nosso se dá às 8h30 da manhã. Quem chegar entre 8h30 e meio-dia, será atendido. Nós atendemos uma média de 50 pessoas por dia. Então, às vezes nos causa um pouco, um calafrio, vamos dizer assim, um incômodo ver aquela população, às vezes com criança, às vezes frio, às vezes chovendo, chegando antes desse horário, às vezes 4, 5 horas da manhã, para ser atendido. Nós não negamos atendimento a ninguém. A partir das 8h30 da manhã, pode ver que será atendido. Feita a triagem, João, a pessoa é entrevistada aqui pelos nossos advogados, estando enquadrado nos requisitos determinados no convênio que a UAB mantém com a Defensoria Pública, nós nomeamos imediatamente um advogado ou advogada para cuidar do processo da causa desse carente. Ok, Marcel, quais são os principais casos e como que encaixa a população? É, professor, renda? Como é que é avaliado? É conforme a renda e o patrimônio compatível com essa renda. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu ganho um salário mínimo, mas me negaram ao advogado. É que às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, mas tem um patrimônio valiosíssimo, um patrimônio alto, às vezes tem casas, tem automóveis, aí ele não lhe confere o direito ao advogado. Então a gente vê, a gente entende essa população carente, aquela que esteja de acordo com o cadastro único. Aquela população que é entendida como pobre, de acordo com as regras do governo. A lei fixa isso. Nomeamos o advogado e ele vai cuidar dessa causa. As principais causas se referem à área de família. É alimentos, revisão de alimentos, alimentos que não são pagos, divórcio, é impressionante, uma quantidade muito grande de divórcio. Guarda também de filhos. Essas são as principais causas que a gente nomeia aqui. Ok, Marcel, você assumiu a OAB novo, com 37 anos, foi um dos presidentes mais novos. Você está no quinto ano, indo para o sexto ano de mandato. O que você falasse um pouco dessa experiência? O que acrescenta comandar uma subsessão da OAB em uma cidade tão importante como Pindamangaba? João, a gente assumiu jovem e assumimos com grandes desafios. Quando a gente assumiu o nosso mandato, o Poder Judiciário estava passando por uma grande transformação, e a qual atingiu diretamente os advogados. Que transformação foi essa? A mudança do processo de físico para eletrônico. E foi uma mudança feita a toque de caixa. Praticamente, em menos de um ano, os processos deixaram de ser físicos e passaram a eletrônico, e o advogado teve que fazer essa capacitação. E nós, aqui na subsessão, tivemos que desenvolver esse trabalho. E conseguimos com grande êxito. Esse é o mérito da nossa gestão e também dos advogados de Pinda, que se voluntariaram nessa aprendizagem, nessa tecnologia. Nós somos uma das subsessões de melhor aproveitamento desse tipo de serviço. E com esse trabalho também, nós encontramos um novo código de processo civil. No decorrer, passados dois anos depois desse processo eletrônico, tivemos toda uma mudança processual, que também nós tivemos que trabalhar para a melhoria do advogado, e a qual também a gente tem grande êxito dos advogados de Pinda. E agora nós estamos perto de mais uma mudança, que começou agora no dia 11 de novembro, que foi a reforma trabalhista, que mudou também toda a moda de trabalhar, o qual nós estamos já desenvolvendo mecanismos, instrumentos para que o advogado exerça esse trabalho. E nossa experiência no exercício do mandato também, além dessa parte que eu falo educacional, de formação continuada, é essa situação sui generis que a UAB representa. Ela é um órgão que presta um trabalho para o advogado, e é um órgão também que presta um trabalho na sociedade civil. Nós somos reconhecidos por lei como a primeira entidade da sociedade civil brasileira. E no caso aqui, a gente tem feito essa integração com a sociedade local. Os nossos advogados nunca antes participaram tanto da vida em sociedade. Todos os conselhos municipais, há uma participação do advogado. Fruto de um trabalho nosso aqui, da nossa gestão, para que o advogado tenha essa consciência. Nós também não deixamos de socorrer a todos os nossos colegas. Esse é um outro trabalho que a gente desenvolve aqui. Nós temos um trabalho para o advogado carente, porque nós também temos o advogado que passa por problemas sociais, que passa por problemas econômicos, problemas de saúde, ao qual a gente procura atender, sem deixar nenhum dos nossos à deriva. Esse é um trabalho muito importante. E essa gestão de porta aberta, que eu sempre falo, todos os dias aqui, pode vir quem quiser, é atendido por nós, de qualquer lugar da sociedade. Hoje, por exemplo, para ter uma ideia da nossa participação na sociedade, o Consegue se reúne na OAB. Aqui, qualquer outra entidade, ontem, por exemplo, tivemos reunião da PAI aqui na OAB. Então, é uma entidade que está de portas abertas a todas as outras entidades da sociedade civil e a todos os representantes da sociedade local. Isso é uma experiência sem igual. Ok. Você falou que o seu governo foi uma administração de mudanças para quem nos acompanha já projetando 2018. Uma mudança agora na sede da OAB, é isso? Exatamente, João. Se tudo caminhando, já está tudo certo, ao próximo mês de janeiro, a gente já passa a atender em novo endereço, próximo ao fórum, novo da cidade, que acomodará melhor os advogados. Hoje, quem vem aqui na nossa sede, você deve ter experimentado isso, a dificuldade de estacionar. A infraestrutura local é um prédio, já que demanda uma certa reforma, é um custo alto, é um prédio alugado, e também que não atende mais a expectativa do advogado. No novo endereço, a gente terá condições de atender melhor o advogado e muito melhor a população local. Ok. Tem um telefone que as pessoas possam fazer o contato com a OAB? A gente tem o nosso telefone, o 3642-4234, e o 3642-4255. Esse telefone, ligando, falará com qualquer uma das nossas colaboradoras, para esclarecer qualquer dúvida e qualquer atendimento. Ok, Marcel. Quero agradecer a atenção conosco aqui, a esse bate-papo agradável, e mais do que nunca, então, em 2018, a OAB continua à disposição da nossa comunidade. continuamos à disposição da comunidade e de toda a população, seja ela até mesmo de Pinda, de fora de Pinda, quem quiser, estamos aqui para atender. Ok, obrigado. Ok, Reinaldo. Hoje, de forma especial, aqui na OAB, conversamos com o Dr. Marcel, o presidente, que também falou aqui, neste final de ano, a nossa reportagem aqui da RBC. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.